Fala aí gente, beleza? Maria, eu vou aqui trazendo pra vocês mais um vídeo bom, dessa vez eu tô trazendo aqui pro canal como estão os meus materiais escolares no meio do ano, ou melhor, no finalzinho do ano e gente, como tá minha pasta, ela tá desse jeito, tá um pouquinho suja, né, aqui embaixo, mas tudo bem agora eu vou pros cadernos, já tô trazendo muito, muito rápido, porque eu acho que a bateria do meu celular tá acabando é, tá acabando e gente, esse é o meu caderno de caligrafia, como está e gente, a gente quase não tá escrevendo nele, né, então é, não precisa mostrar tanto esse daqui é o nosso livro, né ele é do, de Minas Gerais é, e ele só só tem história e geografia dentro dele né esse daqui é o caderno de inglês tem muita coisa também, ó, em inglês ó, o tanto de coisa que a gente tá escrevendo então também, né esse daqui é o meu caderno de geografia é, ele é de várias corujinhas também escrevemos, também escrevemos muito, colamos coisas, o livro esse daqui é o meu caderno de ciências opa peraí que aqui não tem nada escrevemos também muita coisa porque nesse ano a matéria de ciências tá muito difícil aí vai, a gente vai escrevendo muito, vai fazendo texto, pra explicar como é que é as coisas esse daqui é o meu caderno de interdisciplinar eu tinha outro do interdisciplinar só que ele já acabou e eu comprei esse daqui, o outro e também a gente tá escrevendo a gente tá escrevendo muito nele, ó muito, 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 muito colando folhinha pra escrever nele opa, aqui também tá mostrando muita coisa mesmo esse daqui é o que a gente mais tá copiando, né aí, esse daqui é o meu de extra classe ó, esse daqui também tem muita coisa que a gente tá escrevendo né, tem vários para-casas e às vezes também tem para-casas nos livros esse daqui é o meu de história também escrevemos muito nele fala sobre a história de Coromandel que é a nossa cidade esse daqui é de literatura e redação a gente tá escrevendo vários resumos de livros que a professora tá mandando deixa eu ver um resumo aqui nossa, tá difícil aqui, ó uma redação um desenho e aqui tá um resumo de um livro ó é um dos resumos esse daqui é o meu caderno de artes a gente quase não tá usando ele mas toda sexta-feira a gente usa tem vários daqui de artes, né esse daqui é o meu caderno de espanhol ó a gente também quase não tá escrevendo nele quase não, a gente tá escrevendo, né o próximo é esse livro aqui que é o que eu mais gosto ele é um azul bem bonito também estamos escrevendo muito nele ó essa daqui é a minha agenda a escola que dá eu não compro mesmo na livraria e aqui tem, ó tem julho tem tudo pra marcar aí a gente escreve no dia que é tipo janeiro finge que hoje é janeiro dia 28 a gente vai lá e escreve o recadinho no dia 28 ou prega essa é a minha minha bolsinha peraí que a minha irmã tá me chamando tá me chamando gente eu já atendi minha irmã eu já atendi é bem estranho falar mas é porque ela queria entrar e eu não deixei porque eu tô gravando um vídeo né aí aqui a minha bolsinha eu tenho duas bolsinhas ó uma tem caneta lápis lápis de cor tem muita coisa tem borracha ó ó lá caiu ó tem lápis de cor peraí que aqui não tá mostrando tem lápis de cor e aqui dentro tem marca texto tem caneta tem lápis de escrever borracha nessa daqui tem cola tesoura e apontador no outro zíper tem pincéis ó pincéis tá bem suja essa daqui tá mais suja do que a outra e essa daqui é minha régua que eu comprei no meio do ano porque a minha outra quebrou então eu comprei essa daqui então gente esses foram os meus materiais escolares no fim do ano e espero que vocês tenham gostado desse se eu gostei aqui embaixo se inscreve no canal também então gente foi isso espero que vocês tenham gostado desse se inscreve no canal eu não sei se já falei isso então tchau até o próximo vídeo tchau tchau